Olá velho, bom dia! Hoje, 8 horas, domingo, né? Domingo, tamo trabalhando, velho, tamo trabalhando, ajudar, se não ajudar, pelo menos, dar uma orientação pra você na sua lida com a viola, ok? Esse é um curso num vídeo só, só nesse vídeo, dividido em aulas, né? Pra você, e você deve fazer cada aula, cada aula, uma semana, mais ou menos, e aplicar as sugestões de tarefas. Esse curso é um curso de, pra identificar uma melodia e aprender a cantar aquela melodia corretamente, a que você decidiu. Importante dizer que eu não sou professor de canto, né? Você vai encontrar muitos vídeos maravilhosos aí na internet, gratuito também, pra você aprender técnica de canto, pelo menos, de alguma orientação. Eu, particularmente, gosto muito daquele Marco Guerra, craquete! Esse, gosto muito de assistir os vídeos dele. E também, tem outros aí, muitos, muitos importantes, muito importantes pra você fazer algumas mudanças e aprender algumas técnicas de canto. O nosso vídeo consiste, nossa aula, nesse curso, consiste em te mostrar como você identificar e cantar corretamente a melodia. Uma melodia tem duas variáveis, que é o ritmo dela. Cada nota tem um tempo determinado. Existe silêncio, existe nota longa, nota curta, tudo isso faz parte de uma melodia. A segunda variável é a altura da escala. Se ela subiu na escala, ou desceu na escala. Ou se ela se manteve estável. No meu curso, eu ensino, no modo prático, pro aluno, com a viola na mão, identificar isso. Mas, nesse curso, muitas vezes, ele não faz, né? Eu falo, né? Não leia, aprenda a música. A letra da música, ouvindo a melodia. Bater na viola, fazendo ritmo na viola, e cantando junto com o cantor. Não baixe letra. Não faça pasta. Não combine. Mas, aluno, você conhece, né, velho? Aluno é teimoso, né? Meus alunos já são mais ou menos de uma certa idade. Porque viola é um público já de uma certa idade. E eles são teimosos, viu? Uh, gente, teimoso. Eu sou velho também. E eu sei, velho é teimoso. Você fala pra ele fazer, ele não faz. E depois vem falar pra gente que fez, mas a gente sabe que não fez, né? Não leia letra. Não leia letra. Aprende. Aprenda a letra ouvindo. E aí você vai aprender também a melodia. Ok? Nesse curso, eu vou te ensinar de maneira bem sucinta e prática, porque eu sou caipira. E um modo de você identificar a melodia. Porque muita gente canta a melodia errada. Ouve a música e canta uma música diferente. Diferente. Porque não presta atenção nas variações. Nessas duas variações. Ritmo da melodia. Tempo de nota. E também da variação dentro da escala. Ok, velho? Vamos lá então. Bom curso pra você. E que espero sinceramente te ajudar. Porque tem gente que às vezes tem esse problema e nem sabe. Aí se canta a melodia errada. E vai tocar com a sequência harmônica prevista ou indicada. Não consegue se acompanhar. E também entra com os acordes no tempo errado. Adiantado ou atrasado. E também não identifica a altura da melodia. E fica colocando o acorde errado. A música subiu. Em vez dele usar aquela nota que vai pra cima. A subdominante. Ele usa uma dominante. Vai lá pra baixo. E as coisas não acontecem. Acorde errado. Porque não entendi a melodia. Bom curso pra você. Domingo. Hoje, meu velho, tô trabalhando. Então se você colocar um dedinho aí pra cima. A gente fica feliz. Né? Pelo menos falar. Eu trabalho domingo. Não prestou essa aula dele, mas. Trabalho domingo. De graça. Fica aqui. O meu. Positivo. Pelo trabalho. Vamos lá. Boa aula pra você. Ok. Então. Primeira. Variável de uma melodia. O tempo. Das notas. O tempo das notas. Cada nota. Tem um tempo determinado. Pra aquela melodia. E você. Tem que identificar isso. No nosso curso. A gente vai ver isso de modo prático. Como que eu faço isso? Se eu tenho uma partitura da música. Eu sei ler partitura. É outra conversa. Meu curso é um curso caipira. E eu preciso que o aluno. Faça isso rapidamente. Aprenda. Ouvindo a música. Mas se ele não sabe o que ele tem que ouvir. Né. Quando eu sempre digo nos meus vídeos. Se você não sabe. O que você está procurando. Você não vai encontrar. Né. Mesmo que você saiba. Em que cômodo está. Mas se você não sabe o que é que procura. Então a chance de você achar. É zero. Primeiro. Vou mostrar pra você. O que você tem que procurar. Numa melodia. Em termos de ritmo. Vamos ouvir uma melodia. Um trecho melódico. De uma música. Muito estudada. Nos inícios do nosso trabalho. Fizemos a última viagem. Foi lá pro sertão de Goiás. Ok. Esse trabalho também você tem que fazer trecho por trecho. Trecho por trecho. Ou seja, verso por verso. Em termos musicais. Frases melódicas. Por frases melódicas. A gente é costume dizer. Que uma frase melódica. Ela é dividida. Ou dividida em um compasso. Ou dividida no primeiro. Na primeira nota longa. Que aparecer. Essa nota longa. Divide em uma primeira frase. Então, fizemos a última viagem. Aqui tem uma pausa. Uma nota longa. Ou uma pausa. Considerando isso. Uma frase melódica. É importante você fazer isso. Porque muita gente acha que não tem esse problema. De identificar a melodia. Mas ele tem. Aí ele vai pra viola. E não consegue se acompanhar. Tá cantando. Costumo dizer. A viola tá num baile. E ele. A voz tá no outro baile. Né? O que que acontece nisso? Não prestou atenção na melodia. Não canta a melodia corretamente. E às vezes. O professor. O professor. Não. Por não estar presente. Como é um curso. Hoje se vende muito curso de videoaula. Inclusive eu vendo os meus. E faço essas indicações. Prevejo isso. Mando fazer alguns exercícios. Às vezes o aluno presencial. E o professor não atenta pra esse detalhe. Né? Que ele tá cantando a música errada. E tem que ter. Se tem o diagnóstico. Tem que ter o remédio. Tem o remédio. Esse véio. Cabeçudo. Vai passar pra você. Fizemos a última viagem. Não se preocupe com a letra no começo. Transforme isso num vocalize. Cante qualquer. Uma vocal. Lará. Lará. Larará. Larará. Agora acrescente a letra T. Nesse lará. Em vez de fazer lará. Faça. Ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. E acompanhe junto esse trecho melódico. Vê se ele bate. Não se preocupe com a afinação. Estamos vendo tempo de nota. Cada tá. Ta-ta. Ta-ta-ta. 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 Ta-ta. Uma nota. Um tá curtinho. Não vamos falar em nota musical. Pra não complicar muito. Vamos falar. Um tá curtinho. E um tá mais longo. Ta-ta. Ta-ta-ta. Três curtinho. Ta-ta-ta. Dois. Perdão. Dois curtinho mais longo. Ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. É exatamente isso que você tem que identificar primeiro. Vamos conferir com eles. Foi lá, fizemos a opi. Fizemos a opi. Ta-ta-ta-ta. De novo. Ta-ta-ta. Fa-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Isso identificou as notas se são curtas ou se são longas. Numa primeira frase da música. E assim você vai para a segunda frase. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. E une as duas frases então. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Depois que uma primeira frase está bem definida. Bem definida nos tempos, as notas. Aí você vai para a segunda. E vai para a terceira. E vai até completar a melodia. A melodia, pelo menos da primeira estrofe. E depois, normalmente, dentro do nosso gênero caipira, ela se repete. Identificou, ouça diversas vezes as músicas, faça as correções necessárias. Para depois, você poder pensar em intervalo melódico, ou seja, altura das notas. Vamos então ouvir a sequência. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ok, transforme isso em ta ta ta, porque não se preocupe com a entonação, ou seja, afinação, você ainda não conhece essa afinação, você não conhece a altura da nota, se preocupe e identificar a batida, essa divisão em tempo de nota, é uma música bem conhecida, é a primeira música que a gente começa a estudar dentro do gênero, eu gosto de estudar essa música, quando eu ensino a usar os primeiros, os quatro acordes de um tom, eu gosto de trabalhar essa música para identificar, ta 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 ta, mas confira isso, confira isso diversas vezes, frase por frase, pedacinho da música por pedacinho da música, Isso não é necessário para quem já tem essa percepção Eu dou aula há muitos anos E hoje com a minha plataforma de ensino Tenho muitos alunos Muitos alunos E quanto maior o número de alunos Essa coisa da incompreensão melódica Existe uma proporção até considerável A pessoa ouve uma música e canta outra E depois ela vai para a viola tentar se acompanhar Não dá certo Porque não prestou atenção na música Não compreendeu a divisão rítmica da música Então não vai conseguir tocar e cantar Não vai Tem uns que pelo envolvimento que tem com a música Ele já sabe isso por percepção Ele ouve uma música e já canta direitinho Porque sempre teve um envolvimento com música Sempre gostou de cantar desde criança Mas eu pego alunos que nunca se interessaram por música Nem ouviam música E de repente numa fase da vida Resolve aprender música Então ele é uma criança em termos de música Você tem que ensinar a ele os primeiros passos Agora é preciso Primeiro que você aceite isso Que você aceite que você não consegue fazer isso Pela sua incompreensão E se um professor, seja eu ou outro professor Identificou e te falou Aceite isso E faça os exercícios que o professor lhe propôs Por falta de incompreensão melódica Que os seus estudos não andam Ah, mas o outro lá Ele começou e já está cantando dez músicas Ele não tem esse problema que você tem Ele já tinha um envolvimento anterior com a música Que você não teve Então essa percepção melódica Você não tem, ele tem Você passa a música para ele Ele canta direitinho Inclusive nos intervalos Não só no ritmo Como nos intervalos corretos Ele sempre cantou Põe o disco na charrete Põe aquele Ia para a Romaria Põe aquele Aquele pendrive Achei pendrive Charrete com pendrive Tem essas coisas Põe o pendrive na charrete E saia tocando E cantando Com o Tião Carrilho Cantando com o Tonico Tinoco Isso Isso Vai lhe dando inconscientemente Uma percepção melódica Você não fazia isso Presta atenção na sua vida Volta lá atrás Desde o começo Quando é que você saia cantando música por aí? Quando foi que você pôs um disco E cantou a música inteira? Ah, mas eu fiz algumas vezes Algumas vezes Não vai te dar uma Perfeita compreensão melódica De uma música que você nunca conheceu Você vai ter que ouvir diversas vezes E depois aprender Mas Quem fez isso a vida inteira Tem muita prática com isso Poucas vezes ouvindo uma música Ele já aprende a melodia E você também se preocupa com letra Você tem que se preocupar com a melodia Esse é o processo Primeiro O ritmo da melodia Não o ritmo da harmonia batida O ritmo O tempo de nota da melodia Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ok Nessa nossa primeira aula Nós Identificamos o ritmo Na melodia Na melodia E você Deve fazer Durante Uma semana ou mais Depende de quanto Você conseguir identificar Com diversas músicas Diversas músicas Pegar por frase melódica Identificar Conferir Conferir Ver se ela tá certinha Porque Eu tenho diversos alunos Já vi muito aluno Que você fala A música é Tá, 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 tá Ele faz Tá, 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 tá Nem Você falando pra ele Ele consegue Compreender Essa coisa do ritmo Então é uma Você prestar atenção Ouvir muitas músicas Eu falei Frases melódicas Se for preciso Meia frase Um quarto de frase Pra você entender Que a música é Tá, tá E não Tá, tá, tá O início dela Fizer Tá, tá Ok, velho Vamos fazer Mais uma Pra gente Encerrar Né Vamos fazer Tristeza do Jeca Vamos pegar Minha bela Meu amor Ok Junto com ele Identificando a música Nesses versos Tão singelo Minha bela Meu amor Né Eu conheço a música Eu Vamos ouvir Um pedacinho Nesses versos Tão singelo Nesses versos Tão singelo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Identificar isso Primeiro Né Não se preocupe Com Nessa 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 fase De estudo Não se preocupe Por enquanto Com A altura Das notas Ou seja Com a afinação É o tempo Das notas Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá Nessa Tá, tá, tá Tá, tá, tá Identificar isso Faça isso Em diversas músicas Se você já toca Independente de você tocar ou não A viola já em outros ritmos Faça com diversas músicas Pagode Cururuca Teretê E pega diversas músicas Nós dizemos uma toalha e um cateterê Pegue diversas músicas E faça esse trabalho Veja a sua capacidade De identificar E vai dividindo Enquanto você não conseguir Nem que você chegue em duas Em duas notas No comecinho da música Só no Tá, tá, tá Tá, tá Faça isso Pra compreensão melhor Em diversas músicas E você Fazendo isso Você vai melhorar Sua percepção Do ritmo Da melodia Ou seja Do tempo Das notas Da melodia Ok Vamos pra segunda aula Onde a gente agora Vai identificar O intervalo Melódico Ok Então Velho Vamos ver Agora o intervalo Melódico Uma música Uma melodia Ela Varia Dentro de uma escala musical Dentro de uma escala musical Essa variação É Subindo na escala Ou seja Caminhando pro agudo E também Caminhando Para o grave Oitava abaixo Oitava acima E estabilizando Para Nas metade E assim vai Ela varia A tendência Da melodia É sempre Depois De criada Essa tensão Ou seja Subiu pro agudo Criou uma tensão Ficou lá em cima Tensionado No agudo Uma hora Ela tem Que estabilizar O ponto De estabilidade É da onde Ela partiu Da onde Eu falo da onde Meu velho Liga não Sou caipinho É da onde Ela partiu Ela partiu De um ponto Estável Esse ponto Estável É a nota Correspondente Ao tom Na maioria das vezes Se o tom É mi Ela partiu De mi Se o tom É ré Partiu De ré E daí Criou Intervalos Intervalos Nessa Escala Você tem Que identificar Quando a música Sobe E quando a música Desce Muitas vezes O aluno Não consegue Identificar isso Muitas vezes Ele não consegue Identificar isso Porque Ele se confunde Com altura E principalmente Ele Não identifica A primeira voz Porque o nosso gênero Nos apresenta Uma dificuldade Cantar a música A hipira é fácil Não é não Não é não As músicas Populares Não tem Uma segunda voz Acompanhando A música Inteira Eles tem Um beck vocal De vez em quando Em alguns trechos Da melodia Nós temos Um segundista Na oriê da gente Fazendo Um intervalo Variando Inclusive Os intervalos Às vezes Ele varia Os intervalos Mas ele vem Fazendo um intervalo Só de terça Em algumas Músicas Ele faz Um intervalo De sexta Até a oitava A voz da gente E depois volta Passeando Segunda voz Não tem compromisso Ele tem compromisso Com o tom Mas não tem compromisso Com o modo Isso a gente Já vai ver Ele tem compromisso Com o tom Quem tem compromisso Com o modo É você Você tem que cantar Na escala Que foi composta A melodia No nosso gênero A escala Sempre é A escala Giônica Ou seja Uma escala Uma nota Uma música Tocada em dó Dó Ré Para baixo E a escala Para cima Nós estamos ali Essa é a nossa escala Partindo de dó Se a gente Está cantando A primeira voz A primeira voz É que faz A melodia Correta Quando eu vou Aprender Uma Melodia Cantar Uma música Para depois Eu tocar Eu tenho que Primeiro Identificar Quem faz A primeira voz E ficar Procurando Aquele Cidadão E no nosso Gênero Nós temos Variações Nisso Também Tem dupla Que canta Com intervalo De terça Acima A segunda Está fazendo Terça Acima Vou dar O exemplo Eu passei Na sua Terra Já era De madrugada Eu passei Na sua Terra Já era De madrugada Primeira voz Quem está Fazendo Eu te amo Mas a primeira voz Não é aquela Que canta Mais alto Não É Mais Antigamente Isso era Quase Padrão Antes De Tinha Um Carreiro Isso Foi Praticamente Uma Mudança Parece Que Eu não Vou Dizer Com Certeza Mas A partir Dele Se eu Não me Engano Todo Mundo Uma Nova Escola Da Música Caipira Inverteu Inverteu A primeira Segunda Então Primeiramente Eu preciso Saber Quem está Fazendo Primeiro Mas se eu Não tenho Essa informação Como que eu Vou Saber Como que eu Vou Saber Isso Você Vai Ter Que Fazer Uma Imersão No Gênero Estudar Essas Músicas Mas Uma Dica É Que a Voz Que Vem Na Frente Que Você Ouve Primeiro Que Está Gravada Mais Alta É A Primeira Voz Você Ouve Embora A Segunda Voz Esteja Num Agudo A Primeira Voz Você Ouve Primeiro As Luzes Na Sua Lua Estavam Quase Apagada A Primeira Voz Ela Vem Na Frente Em Termos De Volume Ela Está Mais Alta Porque Tem Que Dar Preferência Para Música Para Primeira Voz A Segunda Voz É Só Um Apoio Né Viu Operador De Som Operador De Som Que Vai Fazer Operação Para Dupla Caipira Né Já Sofre Muito Com Isso Pela Pela Falta De Conhecimento Da Pessoa Né As Vezes Eles Se Ajusta Lá Né Se Ajusta O Som Para Você E Para O Parceiro Chega Lá O Parceiro Começa Cantar Numa Altura Na No agudo Ele acha que o agudo E a primeira voz Sobe O microfone do parceiro Da mesa lá E estraga seu show Seu parceiro Fica cantando A segunda voz Fica lá em cima E a primeira voz lá embaixo Em termos Em termos de altura De volume De som Não mexe Né Não mexe Se o artista Subiu Você só melhora O que ele decidiu Aprenda a respeitar O artista Porque você é técnico De som Que você Que você vai interferir No que o artista Pediu Se ele pediu O microfone dele Mais alto Você só ajusta A qualidade Me deixa ele mais alto Que o outro Ele sabe O que está falando Primeira voz Aquela que vem Na frente Você tem diversas Escolas Porque você vai aprender Diversas Diversas músicas Diversas Escolas Aí você vai Aprender Essa música Ou Uma Uma parecida Essa já é Uma inversão A terça Está abaixo Eu tenho um curso Gratuito No meu canal Do youtube Ensinando Primeira e segunda voz Mesmo que você Não vá fazer Segunda voz Seria interessante Você fazer Aquele curso Para você aprender A identificar Uma primeira E uma segunda Mas Primeira voz É a que vem Na frente Segunda voz Em termos De volume Ela está Mais baixa Nesse caso Dessa música Dona Jandira É o estilão Da escola Antiga Não que não se canta Ainda assim Se canta Mas é mais Antigo Essa escola Onde a primeira voz Estava lá em cima Em termos De agudo E a segunda voz Estava no grave Fazendo Uma terça Abaixo Três notas Para baixo Né Um está lá em cima Quando eu era Um fogazão novo E o outro Está aqui embaixo Quando eu era Um fogazão novo Fazendo inclusive Uma melodia diferente Porque ele está Num modo diferente E no primeiro exemplo Passando um besouro Aqui velho Besouro aqui da serra É meio grande E no primeiro exemplo Eu passei na sua casa Já era de madrugada Primeira voz Está no grave Na segunda voz Está três notas Para cima Eu passei na sua casa Já era de madrugada Fazendo um apoio Né Terça acima Nem sempre Viu velho Nem sempre Às vezes A segunda voz Está em terça E de repente Ela estupora Para uma sexta E às vezes Até a oitava Né Ela muda o intervalo Ela não tem compromisso Com o modo Quem tem compromisso Cantar no mesmo modo Variou Só se o original Variou É a primeira voz Se ela não variou Na escala jônica Ela fica Na escala jônica Na nota De Mi a mi Para baixo Para cima Se foi isso Que fez Ela pode variar Sim Ela pode andar Nos outros modos Sim Pode Mas desde que isso Seja composição original A primeira voz Faz a melodia original Não fica variando Né Não fica variando Você pode ouvir Uma segunda voz Diferente De cantores Diferentes Com variações Diferentes Às vezes Se você ouvir Uma música Original A segunda voz Se manteve ali Na terça Toda a melodia Mas às vezes Você ouve Uma dupla A dupla Variou Em intervalo Em determinado trecho Por quê? Porque O segunda voz O bom Segunda voz Ele tem essa percepção Ele cria Porque ele tem liberdade O primeiro A voz está preso Na melodia original O segundo A voz não Ele pode criar Dentro do Sobra seis modos Para ele trabalhar Né E se ele quiser Fazer um nisso Também Ele pode Mas nem sempre Fica bom Mas ele Sobra seis modos Para ele variar E ele pode escolher Algumas outras Alguns outros Intervalos Num intervalo de terça De repente Vem de um quarto E tal Mas não quer complicar Sua vida Viu velho Não quer complicar Sua vida Se você quiser Faz um curso Segunda voz Veja o Márcio Guerra Márcio Guerra Veja o professor de canto Explicando isso E veja o meu curso também Que você Está aí no Youtube Está gratuito Veja também Para você ajudar Você fazer essa formação E reconhecer Uma primeira E uma segunda voz Em princípio É a que vem primeiro Para o seu ouvido Em volume Aí você vai seguir Aquela voz Então a tarefa Desse bloco É você Ouvir diversas músicas E identificar Qual é a primeira voz Qual é a primeira voz Ouça diversas músicas Faça isso Não seja Cabeçudo Não seja Cabeçudo Não seja Cabeçudo Faça isso O que eu estou falando Trabalhe Esse é um benefício Para você mesmo Você quer cantar Quer cantar direito Você está se enroscando Ninguém está falando Para você Que está feio demais Porque Você é um estudante E as pessoas Querem que você Se afirme Mas Tenha consciência Que você não está Sabendo fazer E como que você Sabe se você Está cantando errado Se sua percepção Está errada É só comparar O que você Cantou Com a música Original Mesmo você Que acha Então Que está fazendo Corretamente Faça isso Que eu estou falando Nessa 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 Videoaula Faça isso Né Faça esse cursinho Rápido Para você Identificar Se você Realmente Viu Realmente Está cantando direito Né Porque É fácil De você Saber também Você está chegando Atrasado Nos acordos Você está Empurrando Nos acordos Para cima Da voz Você está Meio perdidão Lá Que nem um Né Que nem um Jolão Lá no meio Da música Está perdidão Está cantando E está agitado Não sabe Para onde vai Isso é Sintoma Característico De quem não sabe A melodia Sintoma Característico Eu vejo O violeiro Cantar Quando ele Começa A estremecer Tudo Ele tem Eu já sei Qual o problema Dele Não sabe A melodia E está Suando Está Desesperado Se não sabe Se sabe Não treinou Direito Não está Firme Aí ele Começa Até suar Lá Preocupado Com a hora Que vai entrar O acorde Aí ele erra A letra Aí ele esquece A letra Porque está Preocupado Lá Com o começo Ritmo Melodia E letra Isso é Perdão Ritmo Variação Da melodia Nos intervalos Altura das notas E depois letra É esse o processo Faça esse exercício Então Ouça diversas duplas Que você canta E identifique A primeira voz E a segunda voz Acontece uma coisa Numa música Eu vejo muito Acontecer Meus alunos Cometem muito Esse erro Uma música Que chama A Porta do Mundo Que a primeira voz Faz O som Da viola Bateu No meu peito Doeu Meu irmão É uma voz Que está Grave Uma primeira voz Grave Meu irmão Aí o caboclo Começa a cantar Tocar Ele ouve Uma segunda voz Que tem uma variação De intervalo A segunda voz Faz umas variações De intervalo Fica bonito Nessa música E ele acha De subir De ir pra segunda E num baixo Ele sobe Aí A segunda voz Faz O som Da viola Bateu No meu peito Doeu Meu irmão E ele vai E mistura As duas voz Aí ele canta O som Da viola Bateu No meu peito Doeu Meu irmão Aí depois Ele não sabe Pra onde vai Ele não sabe Pra onde vai Ele pulou Ele pulou Do precipício Para a queda Não abre mais Esqueceu Esqueceu De levar Para a queda Ele desce Tudo Rebentando Lá de cima Porque ele foi Pra segunda E ele não acha A maior primeira Se ele for Pra segunda Vai ficar Feio demais Até pro ouvido Dele O ouvido dele Que não ouve bem Ele vai compreender Que ficou feio Aí O que que ele faz? Dá um enrolê Deixe-me ficar feio Então Nesse bloco Identificar Música Porta do mundo Pode ouvir Essa música Identificar Primeira voz E No próximo bloco A gente vai Uma vez que você Sabe identificar Primeira voz Agora Você vai Aprender A fazer Então agora Avaliação De altura Da melodia Já se falando Primeira voz Ok Então Véio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pro nosso último bloco Espero que você Esteja fazendo Os exercícios Lá Viu Véio Espero que você Ah Eu tô vendo O vídeo aqui Inteiro Depois eu vou ver Se eu faço Você quer aprender Que jeito Se você não obedece Você é teimoso Hein Você é teimoso Eu tô falando Você faz o vídeo Uma aula por semana Faz os exercícios Propostos Por que você Tá assistindo O vídeo inteiro Por que você Tá assistindo O vídeo inteiro Pra ficar assim Uma coisa Meio Voada E você falar assim Ah É Falou Falou Quase uma hora Mas É pra você Fazer Em bloco Uma vez por semana Uma vez por semana E fazer os exercícios Aí você vai chegar Nessa situação Agora Compreendendo O que eu tô falando Ah Eu vivo A vida O dia inteiro E depois eu vejo Ele de novo E vou fazendo Uma hora Você vai ficar assistindo Um vídeo Sabe o que você vai fazer Depois Dormir E sabe o que você vai fazer Amanhã Esquecer Ver outra coisa Porque quem Quem estuda Assim Atabalhoadamente Fica vendo Todo dia Fica vendo Uma coisa Agora vou ver Como faz bolacha E vai aprender A fazer bolacha Agora vou aprender A fazer queijo Agora aprende A fazer queijo Ah Mãe Vi um vídeo lá Ensina a fazer Portão de madeira Vai fazer Portão de madeira E você não faz É nada Só fica vendo Um monte de coisa E não faz nada Violeiro Que faz isso Violeiro Oreiudo Faz isso Vai Pega um curso De pagode Vê lá Um solo De pagode Fica o dia inteiro Lá tentando Fazer um curso Ah Depois vê Uma música Um cateiro Ah Que música legal Ah Passou a semana Inteira Sabe o que ele fez Nada Estudou a semana Inteira Se eu morasse Com um Violeiro Desse Chegar no fim Da semana Eu falei Mostra aí O que você aprendeu Durante Aprendeu o que Semana inteira Ficou aí Três, quatro Hores Feito desse Computador O que você aprendeu E já pegava O chinelo Se você não me mostrar Nada Bem feito Que você aprendeu Você vai levar Uma chinelada Um absurdo Eu vi Isso acontecer Seis Seis Vez Quatro Vinte Quatro Um dia Vinte Quatro Hora Esse velho Fica Deendo Computador Sabe Fazendo o que Nada Um pedaço De pagode Um pedaço Disso Amanhã É não sei o que Amanhã É tentar Decorar Música Tal Tem gente Que passa Meses Fazendo isso Anos Fazendo isso Se eu pede Para ele tocar Não toca nada Se tocar Toca tudo Errado Para Para de gastar Energia Errada Para de dispersar Sua energia Se concentre Se concentre Se concentre Continua E faça Os exercícios Entendeu Faça isso Veio Faça isso E a gente Só responder Um amigo Aqui Responder Um amigo Aqui Que eu estou Fazendo um vídeo Não posso Atendê-lo Agora Vai Véi Vamos lá Então Para o nosso Terceiro Broco Terceiro Último Broco Variação Da música Variação Da música Na Da melodia Na escala Musical Uma escala musical É infinita Tanto para o grave E para o agudo A música Parte De um ponto Estável E sobe Ou desce Na escala musical Às vezes sobe Sobe mais um pouquinho Ainda Para depois descer Isso Cria Tensões Na parte De alta Da escala Na parte aguda E tensões No grave Tensões agudas E tensões graves E depois Vai Estabilizar De novo Às vezes Fica lá em cima Para 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 Estabilizar Vamos lá embaixo Para Vira 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 Você tem que Identificar Se ela subiu Desceu Se ela permanece Lá em cima E se ela Estabilizou E isso É compreender A melodia Compreender A melodia Trecho Por trecho Trecho Frases Por frases Compreender Vamos ouvir De novo Nosso Chico Mineiro Agora Prestando Atenção Nos intervalos Melódia Acabou Acabou Pro bom Desse E Ano Das Proeza Da nossa Viagem Muita Partou Se ele Fizemos Fizemos Se não Se não Na mesma Nota Naquela Região Não houve Uma Variação Grande Que vale A pena Identificar Para depois Harmonizar Com acorde Diferente Fizemos Fizemos Praticamente Praticamente Uma Nota Só Não Há Variação De intervalo Não Varia Na escala Ela não faz Assim Ela faz É Aprender A ouvir Isso Também Tem que Aprender Dando Sequência Ok Então Vamos analisar Isso Ouvindo Uma Melodia Procurando Coloque Sua mão Assim Dessa Disposição Onde você Vai identificar Aqui Quando a música Está estável Sobe a mão Quando você Identificou Que a música Está Subiu Para o agudo E desce A mão Quando você Achar Que ela Subiu Que ela Desceu Para o grave Para que Criar Essa percepção Uma coisa Visível Visível Palpável Ok Palpável Visível Né Vamos ouvir Um trechinho Então Fizemos Fizemos A última Viagem Foi lá Pro sertão De Goiáin Fui eu E o Chico Mineiro Também Foi o Capatai Viagem Viagem Muitos Dia Pra chegar Em Orofino Aonde Aonde Passamos A noite Num Mar Festado Divino Ok Você Vai fazer Esse trabalho Vendo Diversas músicas E prestando Atenção Na alteração Que a música Acontece No caso No caso Do Chico Mineiro Ela ainda Permanece Aqui Dá mais Um saltinho Pra cima Vamos Vamos Atentar Pra esse Detalhe Aqui Que é Interessante Você Perceber Quando Ela sobe E ela Sobe Mais um Pouquinho Antes de Estabilizar Percebeu Percebeu Muitos Dia Pra chegar Em Orofino Então ela Variou No agudo E ainda Permaneceu Variou Mais em cima Ainda No agudo Essas Percepções Que é Difícil O aluno Chega E canta Como ele Vai conseguir Tocar Professor Como que ele Vai conseguir Tocar Se ele Canta Errado Como Que você Vai tocar Com uma Cifra Com uma Tablatura Se você Não sabe Isso Você Vai chegar Atrasado Cantar Errado Vai ser Uma Lambança Só Uma Lambança Só Ah Mas o cara Lá Ele pega Uma música Numa semana Numa outra Pega outra Numa outra Pega outra Ele tem Uma percepção Diferenciada Da sua Talvez Ele tenha Mais tempo Para estudar Que você Tem Não fique Olhando O que os Outros Faz Preste Atenção No que Você Faz É Mania É mania Da pessoa Todo mundo É assim Em graus Variados Mas é assim Preste Atenção Na sua Vida Nas Coisas Suas Não Do Vizinho O que O outro Faz Você Não é Obrigado A fazer O que O outro Faz Porque Você É diferente Dele Você Pode Fazer Melhor Ou Pior Ou Mais Lento Ou Mais Rápido Cada Um Tem As suas Peculiaridades Lide Com A sua Virtude Ou Deficiência Faça As coisas Dentro Do seu Tempo A primeira Coisa Que você Tem que Parar De fazer É gastar Energia Estudando 20 Coisas Ao mesmo Tempo Faça Alguma Coisa Como um Curso Desse Inicie E termine Não fique Batendo Cabeça Querendo Tocar 20 Música Cada Música Que você Vê Um Violeiro Tocar Você Quer Aprender Não quer Nem Saber Se Está No Seu Nível Não Quer Aprender Achou Bonito Se Você Fica Querendo Tocar Tudo Que Você Acha Bonito Então Para De Estudar Viola Vende A Viola E Compre Um Aparede De Som De Alta Fidelidade E Compre O CD Deles E Fica Admirando A Música Que Lado Do Palco Que Você Quer Tá Defina Você Quer Subir No Palco Ou Você Quer Ficar Aplaudindo Aqui Embaixo São Dois Lados Distintos Você Não Tem Que Ficar Admirando Violet Nenhum Seja Ele Artista Famos 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 Não Você Não Tem Que Ficar Admirando Você Olha A Técnica Dele Toca Bem Aprende A Técnica Dele Se Se Interessar Mas Não Tem Que Ficar Admirando Nossa Como Ele Toca Ele Tem Outro Nível Você Tem Um Ele Tem Outro Se Preocupe Com Você Seu Mó Desafio Não É Ser Igual Um Determinado Violeto Seja Ele Quem For Seu Mó Desafio É Com Você Mesmo Nós Somos Os Nossos Piores Inimigos E Os Melhores Amigos Somos Nós Nós Somos Bastante Por Nós Mesmos Deus Nos Deu Essa Condição Deus Nos Deu Essa Condição De Sabermos Fazer O Que Quisermos Em Qualquer Momento Com Equipamento Que Ele Nos Deu Então Seja Um Violeiro Hoje Melhor Do que Você Foi Ontem Não Interessa Que Você Não Chegou No Nível Daquele Cara Problema Dele Sempre Vai Ter Um Cara Melhor Que Você Se Você Vencer Todos Amadores Tem Os Profissionais Para Você Vencer Se Você Vencer Todos Que Estão Vivos Você Tem Os Que Morrer Para Você Vencer Pare Com Isso A sua disputa Não É Você Estuda Direito Você Estuda Direito Você Se Preocupa É Essa Diferença Ou Você Está Fazendo Direito Ou Você Está Fazendo Errado Não Tem Nada A ver Com O Outro Não Está Não Tem Uma Deficiência Sua Às Vez Uma Percepção Uma Coisa Que Ele Aprendeu E Que Você Ainda Não Aprendeu Como Isso Aqui Percepção Melódica Ele Aprendeu E Você Não Ele Fez Isso Antes De Você É Só Você Fazer A Mesma Coisa Que Ele Fez E Para Você Chegar No Nível De Aluno Que Ele É E Daí Siga Em Frente Não Ele Tem Uma Percepção Apurada Ele Cantou A Vida Inteira Ele Dançava Ganhou Até Campeonato De Dança Sempre Tem Envolvido Com Música E Você Quer Ser Igual A Ele Sem Ter Viveu Primeiro Você Vai Viver A Sua Experiência Com A Música É Fato Que Ele Vai Ser Mais Adiantado Que Você E Aprender Mais Rápido Ele Já Estuda Há Mais Tempo Que Você Ah Mas Nós Começamos Juntos Não Você Pode Ter Começado Estudar Viola Junto Com Ele No Mesmo Dia Na Mesma Hora Mas Ele Já Vem Estudando Música Desde Criança No banheiro Já Dançava Gostava De Dançar E Você Fazia O Que Ah Me Formei Engenheiro De Estrada Ele Não Entende De Estrada Você Não Entende De Música É Difícil Entender Isso É Difícil Entender Isso Que Ele Já Tem Uma Vivência E Você Não Então Não É Motivo Para Você Ficar Irritado Com Você Mesmo Brigar Com Você Mesmo São experiências Diferentes O que Você Faz A maioria Das Pessoas Não Faz Foi Isso Que Você Pôs Seu Coração Pôs Sua Vida Agora Tem Muita Gente Que Viveu A vida Inteira Com A música Agora Agora Começou Estudar Viola Junto Com Você Só Que Ele Já Tem Uma Experiência Ele Já Estuda Música Há Muitos Anos Isso Que Você Não Sabe Percepção Melódica Percepção Rítmica Isso Ele Já Sabe Aí Duas Palavras No Professor Ele Já Entende Você Não Para você Tudo É Mais Difícil Você Não Tem A Experiência Ele Estuda Mais Tempo Eu dou Aula Há Muitos Anos Já Tive Alunos Começando No Mesmo Dia Um Era Estrela Outro Era O Dia Outro Era Noite Em Termos De Percepção Normal Um Teve Vivência Com A música Outro Não Tem Muitos Professores Que Ele Ele Vai Em Cima Daquele Que É Bão De Compreender Investe Naquele Cara Orquestra Viola Trabalha Assim Se É De Orquestra Viola Presta Atenção Como Ele Trabalha Eu Sei Porque Eu Fui Região De Orquestra Viola Não De Uma De Um Monte Eu Falo Da Minha Experiência Falo Da Minha Experiência E O Cara Ficou Bravo As Coisas Que Eu Falei Aí Eu Falo Da Minha Experiência Viu Amigo O Que Eu Falo É De Mim Do Que Eu Vivi Do Que Eu Vejo Porque Eu Fiz E Sei Como É Então Orquestra De Viola É Assim O Regente Vai Investir Nesse Pessoal Que Já Tem Uma Vivência Com Música Anterior Devia De Fazer Teste Né Devia Fazer Teste Pare De Lidar Com Quero 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 O Erro Que Você Não Consegue Corrigir É Melhor Você Não Compartilhar Então Parei De Compartilhar Por Coisas Que Eu Não Consegui Corrigir Não Consegui Corrigir Por Problemas Outros Que Não Fosse A Música A Música Pela Música Eu Conseguiria E Às Queria Ou Se Achar Num Nível Sentar Seleção Seria o Correto Selecionar Os Alunos Por Percepção Melódica E Rítmica E Dizer Olha Você Não Vai Fazer Não Serve Para o Nosso Grupo Não Serve Para o Nosso Grupo Tem O Curso Aí Você Pode Fazer O Curso Eu Mesmo Dou Curso Mas Seu Nível Não Está De Ser Um Aluno De Ser Um Aluno Da Orquestra Participante Seu Nível Não Está De Ser Aluno Porque Quem Não Tem Percepção De Ritmo Melodia Ele Não Pode Nem Ser Aluno De Viola Primeiro Ele Tem Que Resolver Aquele Problema Ele Tem Que Achar Um Professor Que Trabalhe Melodia E Ritmo Para Ele Mas Todo Professor Pega Porque O Cara Está Pagando O Cara Está Pagando Eu Quando Pego O Se Aluno Eu Falo Para Ele O Senhor A Senhora Você Menino Tem Um Problema De Percepção Melódica Você Vai Aprender Mas Com Um Tempo Maior Porque Nós Precisamos Resolver Isso Antes De Continuar Mas Tem Muito Professor Que Não Fala Nada Disso Pega O Cara E Acabou E Depois Orquestra Viola Faz Isso Qualquer Um Como Se Música Fosse Uma Coisa Que O Cara Nascesse Sabendo Qualquer Um Não Faz Teste Não Faz Nada E Põe O Cara Lá Às Vezes O Sistema Impede Ah Você Também Não Fazia Nessa Orqueta Sim Mas Eu Tinha Objetivo Meu Objetivo Primeiro Era Divulgar Música Caipira E Divulgar A Viola Caipira Então Eu Trabalhava De Um Modo Diferente Se Você Trabalha Assim Regente Não Vou Criticar Às Vezes Trabalha Junto A Prefeitura Você Não Pode Negar Para Ninguém A Participação Deveria Ter Um Curso A Parte Mas O Aluno Ele Já Quer Sair Tocando Primeiro Dia Ele Já Quer Ir Para Orquestra Viola Nem Todos São Assim Mas A Maria É Aí Quero Já Minha Viola Na Fotografia Com Orquestra Aí Forma Uma Tristeza Eu Já Lidei Com Esse Problema Sei Como É Não Faço Mais Porque Já Estou Em Outro Nível De Professor Hoje Dou Consultoria Para Esse Pessoal Que Está Com Orquestra De Viola Hoje Dou Consultoria Já Estou Em Outro Nível Não Sou Melhor Nem Pior Só Não Estou Fazendo Trabalho Nesse Nível Estou Fazendo Em Outro Nível Mais Uma Seleção Para Identificar Porque O que É Triste É Você Coloca Um Veinho No Mesmo Nível Do Menino Com Percepção Violenta Começam Junto Aí O Veinho Começa Patinar Que É Normal Não Precisa Nem Ser Veinho Não É Porque É Veinho Não É Porque Não Tem Percepção Pode Ser Dois Meninos Da Mesmo Idade Dois Veinho Da Mesmo Idade Que Você Encontra Essa Diferença Não É Uma Questão De Idade Não Um Tem Percepção E Outro Não Tem Aí O Que Tem Que Fazer Você Põe Os Dois Juntos Aquele Vai Falar Nossa Ele Começou Comigo Já Tá Lá Na Frente Porque Simplesmente Por Isso Porque O Professor O Regente Ele Investiu Mais Naquele Cara Lá Ele Não Investiu Em Você Que Tem Problema Porque Você Vai Atrasar O Trabalho De Ele Pôs Você No Mesmo Nível Aí Você Vai Você Começa Eu Vi Isso Não Tô Falando Da Sua Orquestra Viu Meu Amigo Tô Falando De Todas Porque Eu Vi Isso Eu Vi Isso Acontecer O Aluno Tá Aqui Nas Minhas Que Eu Era Regente Isso Acontecia Eu Falo Do Meu Trabalho Por Isso Que Eu Não Compartilho Mais Que Esse Tipo De Trabalho Porque Esse Trabalho É Um Trabalho Que Vive No Erro Orquestra De Viola Vive No Erro Enquanto Ela Não Resolver Os Seus Problemas Do Pessoal Que Tá Lá Trás Dos Coitados Do Vem Que Paga Mensalidade E Às Vezes Não Barato E Não Tocam Nada E Não Aprendem Nada Ela Vive No Erro Ela Ah Mas Eu Tenho Nível 1 Nível 2 Nível 3 Avalie Como Que Tá Isso Andando Eu Conheço E Tenho Aluno Aqui Tenho Aluno Aqui E Não É Um Não É Mais Que Um É Mais Que Dois É Mais Que Três Que Veio De Orquestra De Viola Com Muitos Anos De Estudo De Participação Numa Orquestra Viola E Não Aprendeu Nada Assimilou Um Pouco De Teoria E Não Toca Nada Isso Eu Sei Isso Eu Vi Isso Eu Tenho Isso Provo Não Tem Interesse De Provar Nada Para Ninguém Eu Falo Se Acredito Não Acredito Problema Seu Mas Eu Tenho Eu Sei Não Estou Falando Sem Conhecimento De Causa O Proregente Não Investe Em Você Porque Você Não Aprende Nenhuma Atuadinha Você Vai Bater Atuada Bate Tudo Errado Você Vai Cantar Você Canta Tudo Errado Você Parece Um Perdido Na Noite E Seu Amigo Não Começou Com Você Hoje Né Por Azar Às Vezes Ele É Seu Amigo Do Trabalho Seu Amigo Lá Da Rua Ele Canta Que É Uma Maravilha E Ele Vai Andando Você Está Do Lado Dele Quando Você Começa Da Pouco Ele Foi Para Ele Olha Para Você Assim Aí Daqui A Pouco Ele Está Duas Fileiras Dentro Do C Daqui A Pouco O Regente Ligou A Viola Dele E Você Ainda Está Lá Ele Já Está Com A Viola Ligada Cantando Com Microfone E Você Está Lá Na Turma Do Não Sabe Do Turminha Qualquer Viola Assim Uma Fileira No Máximo É Quem Sabe Quem Tocou O resto Lá Trás Está Tudo Fazendo Enchendo Linguiça Não Sabe Nada Estão Estudando Alguns Permanecem Lá Porque Não Estudam Direito Permanece Lá Uma Vida Mas O Regente Ele Não Vai Dar Atenção Para O Seu Problema Saia Daí Um Conselho Regente Viola Eu Fui Regente Viola Muitos Anos E Eu Vou Dar Um Conselho Para Você Sai Daí Sabe O que Você Está Fazendo Sustentando Quem Está Lá Na Frente Com Seu Dinheiro Sai Daí Pega Um Professor Particular Teste Um Teste Outro Teste Outro Mas Saia Dessa Orquestra Viola Se você Quer Aprender Porque O Professor Você Tem Um Problema De Ritmo E Melodia E O Professor Regente Está Nem Aí Para Você Está Nem Aí Para Você Dá Um Dicas Tem Um Cursinho Lá Para o Nível 1 Nível 2 Em Grupo De Gente De Diferente Compreensão Sai Daí Sai Daí Deixa Ele Se Virar Com Os 10 Você Acha Que Você Não Tem Valor No Morquese Viola Então Eu Vou Dizer Para Você O Seu Valor Por Que Você Está E Ele Não Mandou Você Embora Porque Porque Você Primeiro Você É Mais Um Então Você Faz Número Você Faz Número E É Melhor Apresentar Marquese Viola Com 40 Alunos Do Que Com 10 Quantos Toca Na sua Quantos Tocam Tem 20 Alunos Se Tiver 10 Tocando É Muito Com Viola Ligada Com Microfone O Resto Tá Fazendo De Conto Ah Você Fica Aí Na Base Fica Fazendo Isso E Não Liga Sua Viola Então Você Não Tá Fazendo Nada Você Tá Aí Não Fazendo Nada Fazendo Mímica Porque Ele Não Investiu Nem Você Nas Dificuldades Que Você Tinha Por Isso Que Você Não Andou O Outro Tinha Facilidade Foi Compreendendo Cada Vez Mais Foi Atingindo Já Chegou Nos Top Lá Os Top Já Passam Falam As Coisas Para Eles Já Acredita Já Conhece Já Sabe E Vai Seguindo Tonto Nem É Mais Seu Amigo Quando Um Cara Lá Da Frente Lá Com Viola Ligado Fala Você Começou Lá Com Cé Da Ego Né Se Amigo De Fale Cé Da Ego Tem Aquele Lá Não Conhece Não Encontrei Seu Amigo Até Seu Amigo Porque O Professor Ou Não Sabe Resolver O Seu Problema Ou Não Quer Então Saia Daí Eu Vou Dizer Para Você Se Você Tem Problema De Empurrar Acorde Você Chega Errado Você Não Canta Direito Não Sabe A Hora Que Vai Mudar O Acorde Mesmo Lendo Essa Porcaria Dessa Cifra Que Não Te Ensina Nada Mesmo Lendo Você Não Consegue Fazer Você Tem Um Problema De Percepção Melódica Rítmico Intervalo Melódico Você Não Compreende Melodia E Você Precisa Fazer Um Curso Desse Tá Aí Pra Você Fazer De Graça Mas Fazer Certo Pra Te Ajudar Em Alguma Coisa Pelo Menos Que Sirva Para Abrir O Seu Zóio Pra Você Procurar Um Professor Particular Sair E Parar De Pra Fazer Número Pra Televisão Fazer Número E Pra Ele Negociar A orquestra Lá Com a Prefeitura Viu Eu quero Um show Aí Eu tenho Quarenta Alunos Quarenta Pessoas No palco Quarenta Pessoas Aí A Pessoal Do som Vai Falar Pô Mas Não Vamos Ter Quarenta Canal E Quarenta Microfone Não Dez Canal Tá Bom Ele Vende Quarenta E Toca Com Dez Eu Sei Eu Trabalhei Com Isso Sei Como Funciona Fiz Isso Por Isso Que Saí Porque Não Consegui Resolver Os Erros Parei De Fazer Isso E Fazer Outra Coisa Mais Outra Mas É Assim Que Acontece Saia Daí O Mais Rápido Que Você Puder Porque Aí Se Você Não Aprendeu Quanto tempo Você Está Aí Cinco Ano Que Cinco Ano E não Toca Nada Já Já Devia Ter Saído Com Um Não Tem Aluno Que Está Aqui Comigo Hoje Nesse Tempo Ele Está Formado Entrou Numa Orquestra Entrou Numa Orquestra E percebeu Que ali Não Era Praia De Não Aqui Não Iniciante Está Formado Não Vou Falar O Nome Porque Não Comuniquei Mas Entrou Numa Orquestra Deu Moeadinha Ficou Sabendo Que Tinha Professor De Viola Na Cidade Veio Procurar Deu Sorte Veio Procurar E Hoje Já Está Formado Dois Anos Formado Se Ele Tivesse Na Orquestra Viola Se Ele Tivesse Como Ele Tem Uma Boa Percepção Não Muito Também Que Eu Trabalhei Isso Com Ele Eu Trabalhei Algumas Dificuldades Ele Tinha E Eu Trabalhei Aí Quando Você Trabalha Isso A Pessoa Fala Que Acho Que Nem Tinha Mas Tinha Tinha Quando Eu Comecei Lá O Cor Falou Que Eu Não Sabia Cantar Aí Nós Corrigimos Junto Hoje Ele Canta Bem Aí Fala Isso Como Se eu Tivesse Falado Para Ele Que Aprendeu Comigo Direcionei Você Não Falei Isso Com Maldade Falei Para Direcionar Você Porque Porque Eu Preciso Ser Real Você Não Está Cantando Direito Vamos Ajustar Isso Agora Se A pessoa Não É Capaz Nem De Aceitar A Verdade De Uma Pessoa Experiente É Que É Muita Gente Que Faz Isso Vai Lá No Médico O Médico Fala A senhora Só Tem Uma Dor De Cabeça Ah Esse Médico Não Sabe Nada O Médico O que Senhor Estudou Está Certo Que A Faculdade Não Sabe Mas Como Era Antigamente O Médico Não Sabe Nada 15 Anos De Estudo Para Aprender Nada Para Não Saber Identificar Não A senhora Que Está Querendo Uma Doença Grave Como Ele Diz Que A senhora Só Tinha Uma Dor De Cabeça Mas A senhora Falou Que Não Sabe Nada Mesma Coisa Acontece O Hipocondríaco Da Não Eu Não Eu Tenho Problema Eu Sei Que Não Sabe Dar A aula Tá Bom Daqui Dez Anos A gente Se Encontra Eu Quero Ver O Você Está Tocando Vai Estar Tocando Nada Se Não Admitir Que Tem E Que Precisa Resolver Aí Vai Para Uma Orquestra Viola Fica Lá Enganando Sustentando Regente Pagando Pagando Para Regente Sustentando A Molecadinha Lá Na Frente Que A Chama Você De Zé Da Ego Porque Você Não Sustentando O Sistema Lá E Não Tendo Lucro Nenhum Ah Você Tem Um Lucro Sim Você Sai Na Fotografia Que As 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 É um Prejuízo Seus Amigos Vão Ver Você De Violeiro Quando Chegar Na Sua Casa Vai Falar Pega Viola Você Violeiro Viu Você Na Televisão Toca Uma Roda Ah Quebrou A corda Viola Não Posso Brincadeira Né Ver Percepção Rítmica E Melódica Percepção Rítmica E Melódica Trabalhe Isso Trabalhe Esses Intervalos Vamos Ver Essa Nutião Eu Passei Eu Passei Na Sua Terra Já Era De Madrugada As Luzes Na Sua Lua Estavam Passe Apagada Fiquei Horas Me Gordando A Nossa Vida Passada O Tempo Do Nosso Amor Que Se Acabou Tudo E Nada Assim Véi Cada História É Uma História Essa Música Por Exemplo Cada Música É Uma História Essa Música Tem Um Intervalo De Terça Para Cima É Facinho De Confundir É A Segunda Voz Que Está Subindo Perceba Isso Por Isso Que Eu Falei Volte Lá Trás E Faça Bem A A A Lá De Trás Porque É A Segunda Voz E Você Tem Que Identificar Que A Segunda Primeira Preste Muita Atenção Preste Muita Atenção Siga A Linha Da Primeira Voz Não Varie De Voz Não Varie De Voz Entenda A Primeira Voz Entenda Segunda Voz E Trabalhe Aquela Que Você Quer Trabalhar Se Você Vai Fazer Segunda Voz Então Você Trabalha Segunda Se Você Vai Cantar Sozinho Canta Em Primeira Voz Siga A Linha Da Primeira Voz Ok Vê Faça Avaliação Em Diversas Músicas E Quando Você For Aprender Uma Música Nova Faça Essa Avaliação Primeira Do Tempo E Do Rito Isso Com O Tempo Vai Ficar Automático Você Não Vai Precisar Mais Esse Trabalhar Um Todo Você Vai Ouvir Vai Cantar Mas Aquele Aluno Que Fala Ou Professor Vamos Aprender A Música Amor Saudade Já Dá Cifra E Letra Para Ele Está Enroscado O Meu Aluno Eu Não Faço Isso Eu Mando Ele Aprender A Letra Cantando Ele Não Faz Ele Baixa A Letra Ele Põe A Letra No Pendrive Põe A Letra No Computador Põe No Celular Ele Acha Que Está Me Enganando Está Enganando A si Próprio A Mim Não Engana Porque Eu Sei Quem Lê E Sei Quem Não Lê A Mim Você Nunca Vai Me Enganar Porque Eu Sei O Nível Que Você Estaria De Compreensão Melódica E Rítmica Se Você Tivesse A Letra Ouvindo A Música Eu Sei Como Você Com Que Segurança Você Estaria Tocando Então Você Não Me Engana Você Não Engana Você Engana A si Próprio Eu Você Engana Porque Eu Sei Eu Dou Aula Há Muitos Anos Você Não É Meu Primeiro Aluno Tudo Que Você Faz Eu Já Vi Fazer E Não Uma Vez Muitas Vez E O Resultado Para Quem Faz Isso Não É Bom Não É Bom Evolui Mas Evolui Com Muita Dificuldade Agora O aluno Quando Eu Vejo Ele Tocar Eu Falo Para Ele Aprende Essa Música Ele Volta Semana Que Vem Tocando A Música Eu Sei Que Ele Não Leu Porque Ele Canta Direito Ele Canta Melodia Corretamente Ele Troca Os Acordes Dentro Do Tempo Esse Cara Ele Aprendeu Fez O que Eu Falei Para Ele Fazer Meus Vídeos Se Você Fizer O que Eu Falo No Meu Curso Faça D D Sai D Sai Dessa Porcaria Que Você Está Servindo De Bibelô Para o Regente Pagando O salário Dele A toa Ajudando Eles Nos projetos A toa Não Está Aprendendo Nada E Dê Uma Chance Para Um Professor Que Trabalhe Corretamente Não Professor Que Usa Cifra Tablatura Fuja Desse É Não Quer Ensinar Você Percepção Quem Te Ensina Por Percepção Eu Te Ensino E Te Peço Uma Chance Se Está Desistindo Da Viola Vai Vender Dê Uma Última Chance Para Você Mesmo E Para mim Porque Eu Tenho Muito Confiança No Meu Trabalho Porque Meu Feedback É Longo É Grande E Benéfico Sempre Falar O Bem Do Meu Trabalho Pode Consultar Se Você Pedir Para 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 Me Adicionar No Face Eu Te Adiciono Meu Nome É Lázaro Purgato É Minha Página Pessoal Você Me Adiciona No Face Eu Adiciono Você E Você Vai Conhecer Todos Meus Alunos E Você Vai Entrar No Meu Grupo Que Eu Tenho Um Grupo Muito Grande No Face Que São Todos Meus Alunos Alunos Do Corvo Campeiro Eu Adiciono Você Lá Você Pode Fazer Seu Feedback Lá Diretamente Com Os Meus Alunos Eu Tenho Meu Programa No Rancho Do Corvo Todo Sábado Dez Hora Da Manhã Para Você Ver Meus Alunos Tocando Em Diversos Níveis Eu Tenho Sarau Do Corvo Todo Sábado Vinte Hora Da Noite Com A Mesma Proposta De Trazer Meus Alunos Para Mostrar Para Eles Se Mostrarem Independente Do Nível Que Eles Estives Então Antes De Vender Sua Viola Dê Uma Chance Para Mim Vai Lá Na Minha Plataforma Compra Lá Um Trimestre Só Sente Pouco Reais Se Quiser Nem Nem Para Baixar Compra Para Visualizar Porque Tem Dois Sistemas Um Você Visualiza Outro Você Faz O Download Compra Só Para Visualizar E Faça O Que Eu Estou Falando Nada E Não Faz Nada Só Pagando Salário De Regênio De Viola Passando De Tonto Né Passando De Tonto Compre Lá Meu Vídeo Um Trimestre E Faça O Que Eu Estou Falando Para Você Fazer E Avalie O Resultado No Fim Desse Trimestre Você Fala O Que Eu Aprendi Nesses Vídeos Compare Com O Que Você Aprende Na Orquestra A Vida Inteira Mas Faça O Que Eu Faço Que Eu Falo Para Você Fazer Rasgue Essa Pasta Porcaria Dessa Pasta Se Você Tivesse Aqui Na Minha Frente Eu Iia Bater A mão Na Sua Pasta E Escolher Uma Música Aleatoriamente E Iia Mandar Você Tocar Eu Queria Ver Se Você Tocava Queria Ver Você Tocar Então Você Não Toca Você Tem Uma Pasta Com 200 Músicas Mas Você Não Toca Se Tocar 10 Boa Tá Tocando Bem Quem Aprende Por Cifra Tablatura Pensa Que Aprendeu Ou Não Aprendeu Nada Não Sabe Nada Seis Anos Cinco Anos Cinco Anos Eu Formo Dois Alunos Sai Daqui Fazendo Arranjo Sai Daqui Fazendo Arranjo Próprio Para as Músicas Que Ele Quer Tocar Tirando Solo Tirando Melodia Tirando Três Anos Eu Formo Um Aluno Se Ele For Dedicado Tenho Aí Meu Feedback Se For Dedicado Se Estudar Como Tem Que Estudar E O Tempo Que Tem Que Estudar Se For Tem Uns Que Não Estudam Não Faz O A Gente Fala Tenta Enrolar A Gente Falar Que Faz Mas Não Faz E Aí Fica Aí Né Marcando Passo Mas Aquele Que Faz O Que Eu Falo E Estuda Como Do Jeito Que Eu Mando Estudar E Não Fica Perdendo Tempo Tentando Fazer Isso Tentando Fazer Isso Né Véi Vai Uma frase Do Do Corvo Campeiro Para Você Para A Gente Encerrar O Pai A Tenta Fazer Mágica E Explode O Circo Corvo Campeiro